Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que foi muito pedido A última pessoa que pediu, porque várias meninas aqui já pediram também Foi a Arroba Casal Próspero, tá? A Dani, foi a Dani que pediu Então gente, no vídeo de hoje eu vou falar como foi sair do Enem Se o meu cabelo caiu, se o meu cabelo quebrou, tá? Porque quando eu saí do Enem, vocês lembram que eu cortei o cabelo Chanel bem curtinho Vou explicar se precisa cortar o cabelo pra usar outra química Como que faz pra sair do Enem e não ter nenhum problema, tá? Então hoje eu vou falar tudo sobre o Enem Gente, eu tenho uma experiência aí, foi uns 3 anos, 3 a 4 anos, utilizando o Enem no meu cabelo, tá? Então assim, vou falar da minha experiência, sabe? Do que eu vivi Então eu espero muito que vocês gostem Bom, primeiro eu quero te convidar a você se inscrever no canal, né? Caso você ainda não seja inscrito, venha fazer parte da nossa família Se inscreva aqui embaixo clicando em inscrever-se Já clica nesse sininho aí também Porque daí o YouTube vai te notificar quando rolar vídeo novo por aqui, beleza? Ah, e se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like Porque é muito importante Aqui a primeira pergunta é Como foi sair do Enem? E por que que eu saí do Enem? Primeiro, eu saí do Enem porque eu não consegui o resultado que eu tanto queria Que é o cabelo liso, a raiz 100% lisa O meu cabelo, ele é bem cacheado Ele é um cacheado bem enroladinho E gente, ele é muito enroladinho E o Enem não conseguia deixar ele 100% liso Então por isso que eu saí do Enem E também por causa do cheiro O Enem, ele tende a deixar um cheiro no cabelo Um cheiro de ferrugem, de ferro, sabe? Então esse cheiro, ele me incomodava também Mesmo utilizando essência junto com o Enem O cheiro não saía do cabelo E sempre que você molha um cabelo que tem Enem Ele dá esse cheiro de ferrugem Um outro motivo, por que eu parei de utilizar o Enem É que não foi comprovado que ele tem chumbo Porém lá fora do Brasil Nenhum lugar você acha Enem pra comprar Porque é proibido Então existe aquele mito, né? Que tem chumbo no Enem Eu não sei dizer se tem, tá? Mas se lá fora não vende, né? Alguma coisa tem que ter aí Lá fora não é legalizado pra vender Tem várias leitoras que me falaram Da época que eu usava Que caçava lá e não achava Até queriam que eu mandasse daqui pra lá pra elas Então lá fora não vende, não é legalizado Então por isso também eu parei Porque se tiver chumbo Faz muito mal pra saúde Porque vai ser aplicado no teu couro cabeludo E o seu couro cabeludo vai absorver tudo que você aplica nele Então não pode aplicar se tiver chumbo Então na dúvida, tira o pé, né? Então como eu tava com dúvida Se tinha ou não Eu resolvi parar de utilizar o Enem Tá? Como foi sair do Enem? Precisa cortar o cabelo pra sair do Enem? Essa é uma pergunta que muita gente faz Eu não sei se é porque na época que eu saí Eu cortei chanel Mas o pessoal pergunta muito isso Porque realmente é uma dúvida, né? Que fica aí pairando sobre as cabeças das Enesadas Então vamos lá Vou falar da minha experiência Gente, não precisa cortar o cabelo pra sair do Enem Desde que você só utilize químicas que sejam 100% compatíveis com o Enem Porque daí o teu cabelo não vai correr o risco de quebrar e nem de cair Entendeu? Agora, se você quer utilizar outras coisas Aí você deve ir cortando pra ir removendo o Enem do seu cabelo Porque só vai remover se você for cortando Porque o que já tá alisado já tem Enem Não tem nada que vai tirar o Enem do seu cabelo A não ser que seja a tesoura, tá? Então nesse caso, se você quer usar outros tipos de químicas Você tem que cortar o cabelo aos poucos Também não precisa cortar na raiz, não Você pode ir cortando devagarinho Pra não ter aquele choque de cabelo curto, sabe? Você pode ir cortando aos poucos A cada três meses você vai cortando Um outro motivo por que eu parei de usar o Enem É porque como eu tenho canal no YouTube Eu queria testar outros produtos E tinha muitas marcas entrando em contato comigo Pra que eu fizesse resenhas de progressivas, tá? Então por esse motivo eu parei de utilizar o Enem Por quê? Porque eu queria testar outras coisas E aqui no canal tinha que ter outros tratamentos Outros alisamentos, outros produtos, entendeu? Senão ia ficar só sobre o Enem Então por isso eu parei também Então foi muitos motivos que fizeram eu parar de utilizar o Enem O que é que eu utilizei quando eu saí do Enem? Quando eu comecei a sair do Enem, gente Foi logo que eu conheci o Marcelo Milão O dono da Progressiva Natural Ele entrou em contato comigo E se interessou muito Gostaria que eu fizesse um vídeo resenha Utilizando os produtos dele Se eu gostasse do resultado do meu cabelo Eu resolvi testar Por quê? Porque não tem formol E também não tem nenhum derivado do formol, tá? Então às vezes as meninas vão utilizar um produto Que é compatível com o Enem Não tem formol Mas tem o derivado do formol Aí depois de um tempo O cabelo começa a cair Ou começa a quebrar Gente, isso acontece porque Tinha o derivado do formol no produto, tá? Ou então tinha uma quantidade pequena Porque hoje em dia É liberado pela Anvisa 0,0,2 de formol, né? Então tem que ter muito cuidado Quem tem Enem na hora de utilizar outras progressivas Porque às vezes tem formol E as pessoas não falam, né? Ah, deixa eu falar a minha opinião sobre o Enem Então vocês vão pensar Ah, a André falou mal do Enem Usou o Enem durante anos Gente, eu não tô falando mal do Enem Eu só tô falando a minha experiência Porque acho que eu fiquei devendo isso Muitas meninas ficaram me pedindo esse vídeo, tá? E aí com o tempo Sempre Tem uma agenda de vídeo aqui Pra mim gravar Então eu tenho que ir Seguindo ali A risca O que eu tenho que gravar Os vídeos pra entregar Pras empresas Então por isso Eu não tinha gravado antes E eu até tinha esquecido E ela me mandou Essa semana eu lembrei Falei Ah, vou gravar agora Que eu tô lembrando Senão eu não gravo nunca Então, gente Tem o quê? Acho que tem uns 6 anos já Que eu não utilizo o Enem Então meu cabelo não tem um pingo de Enem Porque todo cabelo que tinha Enem Cresceu e eu cortei Ah, e deixa eu explicar Por que eu cortei chanel Na época que eu parei de usar o Enem Se foi porque o meu cabelo caiu Ou se o meu cabelo quebrou Não caiu e nem quebrou Quando eu parei de utilizar o Enem Eu, como eu falei pra vocês Que eu queria testar outras químicas Eu pensei Como eu vou testar outras químicas Vou ter que ir cortando aos poucos Pra poder ir saindo o Enem do meu cabelo Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Espero ter ajudado Ah, e eu gosto O que eu achei? Eu gostava de usar o Enem ou não? Eu gostava muito do Enem Se ele não tivesse aquele cheiro Eu até tinha ficado utilizando ele Por quê? Porque ele não deixava 100% liso Mas era assim 85% liso E ele também já deixa muito brilhoso Porque na verdade Ele cobre o teu fio com filme, tá? Então cada vez que você vai usando o Enem Ele vai cobrindo Vai ficando mais grosso aquele fio Então o que acontece? O cabelo ele fica impenetrável Outras químicas que você for colocar Ele não vai aderir Ele não vai receber a química Ele vai quebrar Ao invés de receber a química, entende? Então por isso que eu saí do Enem E tem aquela dúvida também O Enem deixa o cabelo mais grosso? Sim, gente Ele dá uma bela encorpada no cabelo Porque como eu acabei de falar Ele vai formando um filme sobre o teu fio A cada vez que você usa Forma um filme ali em cima Então se você usa duas, três vezes na semana Eu utilizava com intervalos de dois dias De uma aplicação pra outra E nunca quebrou, nunca caiu Era suficiente, tá? Até a própria Embeleze Que é quem fabrica o Enem Diz que você pode aplicar a cada dois dias Então não é errado Porque é uma química muito fraca, gente Ela é uma química fraca E assim, muito É muito estranha, né? Porque ela é fraca, mas ela alisa Só que não alisa tudo Agora assim, ó Ela alisa 100% alguns tipos de cabelo Se seu cabelo for cacheado Ou muito crespo Ela não vai alisar 100% Agora se seu cabelo for com a base mais lisa For só ondulado Gente, ela deixa lisinho, lisinho É o cabelo de índio, tá? Então tem esse benefício aí Se o meu cabelo também fosse mais fácil de alisar E tivesse alisado 100% Eu não teria saído Porque o preto que o Enem dá Nenhuma tinta dá Aquele preto azulado que o Enem dá, tá gente? Até hoje eu não achei nenhuma tinta Que deu o resultado igual a dele Ele deixa um preto que vai ficando azulado A cor que eu amo, sabe? Bom, então é isso, gente Acho que falei demais Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiver alguma dúvida ainda Deixa aqui embaixo que eu quero responder pra vocês, tá bom? Fique com Deus Beijo grande Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau